Música 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 Minhas amigas, meus amigos, Pragança Paulista, beijo eterno De luzes e personalidades da nossa história No cenário nacional e internacional Não poderia deixar de ter Também o seu artista Aquela pessoa portadora De muita criatividade, de muito Talento e aqui expressada Por um dos mais renomados artistas Que nós temos em nossa região Em todo o nosso estado, Djalma Fernandes Que vai falar um pouco pra gente Da sua arte, da sua Criatividade, da sua sensibilidade Ao transportar Para uma tela, toda a sua Inspiração, e que prazer estarmos aqui Djalma, podemos levar ao nosso público Um pouco de uma história tão rica De arte, de sensibilidade E de expressão Nas telas que você pinta, né? Sim, legal, eu me dedico bastante A arte há muitos anos E procuro, né, expressar Da melhor forma possível Procuro sempre Pintar a cidade, desenhar a cidade Que eu acho que é importante Que o artista tem que valorizar Tudo que tem na nossa terra Eu procuro sempre Fazer paisagens, casarios As coisas que representem A nossa cidade, Bragança e região Na pintura tem muita coisa Pra pessoa desenvolver nela Tem a qualidade das tintas Que você tem que usar Tem a coloração, que é extremamente importante A técnica, a condução do olhar Que o artista quer Que o espectador tenha Do quadro dele Ele pode dirigir Dirigir o olhar do espectador Pela tela Então ele tem que saber Onde ele começa E onde ele termina, entendeu? Então, hoje também Eu não só me dedico A pintura em tela Eu também, há uns 15 anos atrás Eu, dentro desse segmento Que é a pintura, a arte Eu montei uma loja E essa loja eu vendo telas Vendo molduras Vendo tintas Vendo os materiais Para artistas Também, as molduras Você tem que ter um senso Também, artístico Pra você colocar uma moldura Numa tela Às vezes as pessoas Querem fazer uma combinação De uma De uma moldura E uma tela Que não fica legal E a gente procura também Dar orientação pra pessoa Da moldura que combina com a tela Entendeu? Existe muita coisa nisso também Dando uma colocação de moldura A gente aqui também Nós fazemos restauração De obras Fazemos restauração de molduras Fazemos restauração de imagens Imagens sacras De santos Então a gente procura atuar um pouco Em todo esse segmento da arte Não só procurando trabalhar com a pintura interna E você tocou num ponto muito interessante, Djalma Muitas vezes você tem uma belíssima obra Uma tela linda Que expressa uma coisa assim Fantástica Dependendo da moldura que você colocar Vai dar mais vida a ela Ou de repente vai ofuscar a beleza Que essa tela representa Por isso a importância de você Como em tudo na vida Ter uma assessoria naquilo que vai fazer Pegue a sua tela Vem aqui até o estúdio do Djalma Ele vai orientá-la e orientá-lo Na melhor moldura Ele tem aqui uma infinidade de gente de moldura Que quando a gente começa a olhar Fica difícil escolher uma Por isso é importante que ele possa Opinar, dizer pra você Fazer um teste Te mostrar Como a sua tela vai ficar ali E como ele mesmo falou Se você tem uma obra Que está envelhecida Sem vida Traga aqui Ele vai fazendo um restauro Deixar novinha Deixar linda E pronto Aquele ambiente onde ela se encontrava Vai ganhar uma nova vida Vai dar um novo sentido Aquele espaço E Djalma Queremos aqui Parabenizá-lo pela arte Pela sensibilidade Pela criatividade Das suas telas Eu que tive O prazer De casar-me Com uma neta De um artista Que principalmente Pintava a paisagem O saudoso Domingos Esperenjo Tenho em minha casa Muitas das suas obras E tive o prazer Já de muitos lugares Adentrar e ver Uma obra dele E quando vejo aqui Retratado Uma paisagem Me Recorda muito As pinturas dele Me recorda muito A mesma sensibilidade dele Parabéns Pela sua criatividade Pela sua sensibilidade Por esse dom maravilhoso Que Deus te deu E que você consegue Traduzir tudo isso Nas telas que pinta E se você quiser Uma pintura exclusivíssima De repente Você que tem uma chacra Uma fazenda Algum lugar Que você gostaria De Colocá-lo numa tela Transformá-lo num quadro E levá-lo pra sala É só vir aqui Falar com você Não é isso? Não, não tenha dúvida É só Comparecer Trazer pra gente O tema que quer E a gente desenvolve A gente Nós trabalhamos Com Com paisagens Com casarios Naturezas mortas Retratos Enfim Toda 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 essa parte Dos temas Que a pessoa Se interessar Pode vir aqui Que a gente A gente vai executar O trabalho Então É isso Arte Sensibilidade Criatividade De Jalma Fernandes Especialmente Pra você Você sabia que a sociedade No trabalho E ainda diminui O rendimento intelectual A inteligência emocional Nunca foi tão importante Ter autoconhecimento Saber se relacionar Lidar com as frustrações Organizar o tempo Gerenciar o estresse E a ansiedade Ter carisma Desenvolver o raciocínio E o foco São habilidades pouco desenvolvidas Nas escolas E nas universidades Mas garantem o sucesso Na vida E na profissão 82% dos casos De demissão São decorrentes Dos problemas emocionais 75% Dos profissionais De RH Das empresas Valorizam Para uma promoção Aqueles que sabem Lidar melhor Com as emoções As crianças E adolescentes Que sabem lidar Com as emoções Aprendem melhor Sabem suportar Frustrações Criam relacionamentos Mais estáveis E apresentam Maior chance De serem bem sucedidas Na carreira profissional A inteligência emocional Promove maiores níveis De satisfação No trabalho E sucesso Na carreira profissional Aumento das habilidades Interpessoais E uma vida Mais saudável E produtiva Imagine se houvesse Uma escola Que desenvolvesse As habilidades emocionais E sociais Com profundidade Mas de forma Dinâmica E atrativa O sonho torna-se realidade Com resultados comprovados E metodologia exclusiva Do psiquiatra Doutor Augusto Cury Considerado o autor Mais lido da década Com mais de 50 milhões De leitores Em 70 países As Escolas Mentes Promovem para seus alunos O desenvolvimento Da inteligência emocional A metodologia Dos cursos Das Escolas Mentes É fundamentada Na teoria Do doutor Augusto Cury Que estuda a inteligência emocional Milhões de pessoas Já tiveram acesso A teoria Que é usada Em mestrados E doutorados Na América Latina Estados Unidos E Europa A metodologia De cada curso É organizada Para atender As necessidades Específicas De cada aluno E inclui Materiais didáticos Exclusivos Tecnologias digitais Na plataforma De ensino online Aulas vivenciais Com troca de experiências Atividades lúdicas Com dinâmicas Jogos Vídeos E músicas Certificação Reconhecida Pelo mercado As Escolas Mentes Apresentam cursos Para o desenvolvimento Da inteligência emocional Com metodologia própria Para cada idade Coaching Kids Em Teens Curso de 5 a 7 anos Habilidades desenvolvidas Autoconhecimento E empatia Curso de 8 a 10 anos Habilidades desenvolvidas Autoconfiança E autocontrole Curso de 11 a 13 anos Habilidades desenvolvidas Raciocínio E foco Curso de 14 a 16 anos Habilidades desenvolvidas Empreendedorismo E carisma Coaching Qualidade de vida Objetivo Realização pessoal E aumento Da satisfação E felicidade Coaching carreira profissional Objetivo Realização profissional E aumento da produtividade No trabalho Coaching relacionamentos Objetivo Aperfeiçoamento E conquista De vínculos sociais E profissionais Personal E professional coach Objetivo Obter uma nova profissão E ter um diferencial No currículo profissional Seja Mentes Hora de ir pra casa Maravilha, né? Agora imagina Controlar a temperatura Da sua casa Antes de chegar lá Com o novo MideaLiva Inverter Wi-Fi Você consegue Controlar Seu ar-condicionado De qualquer lugar Além disso Com a tecnologia Inverter Você economiza Até 40% De energia E o completo E exclusivo Sistema Ar mais puro HD Garante a qualidade Do ar Midea Viva mais Cada momento E é tempo pra você Para nós Tempo é o bem Mais precioso Da vida Há tempo Para nascer Tempo para sonhar E tempo Para realizar Hoje É o tempo De planejar A saúde De quem você Mais ama Com quem pode Oferecer Uma assistência Médica E hospitalar Completa Santa Casa Saúde De Bragança Paulista Mais que um plano De saúde Um plano De vida Informações Acesse www.stacasasaude.com.br E entre tantos parceiros Presentes Nessa noite Não poderia faltar A Cicred Através do nosso amigo Renan Que vem Juntamente Com tantos cirurgiões Tantos profissionais Importantes Da nossa cidade Comemorar Essa data Tão importante Né Renan Verdade Uma noite bem importante Comemoração Dos 60 anos Da PCD A Cicred Com uma parceria Vem prestigiar Essa grande festa Grande jantar Da PCD E a gente Vem parabenizar Gilmar Sandra Todo mundo Que Pela bela festa E pelos 60 anos Da PCD Estamos aí Representando a Cicred E fala um pouco Pra gente Dessa instituição Tão importante Que é a Cicred E das suas atividades Né E dessa parceria Com a PCD Na Cicred Na verdade É uma parceria Antes era Uma instituição Financeira Só para A área da saúde Hoje é uma área Aberta Como a gente Passou um tempo Atrás Com a greve Dos bancos Essas coisas Todas A Cicred É uma instituição Que não tem greve Não tem problemas A gente está aberto Direto A gente não entra em greve Pagamento Conta corrente Precisar de qualquer coisa A gente pode contar Com a gente Quem não conhece É uma história É uma história muito forte Que era Como o Renan falou Voltada aos profissionais Na área de saúde Mas hoje Você pode fazer parte No momento de crise Que nós vivenciamos No momento da falta De crédito De apoio De respaldo Ali você encontra Ali você encontra Muito mais Que uma instituição Financeira É um banco Para você poder Chamar de seu Parabéns por estar presente Leve aqui o nosso abraço Amigo de hoje E esperamos A Cicred Sempre presente Em todos os outros eventos Voltados para essa área Tão importante Que é a saúde E para a sociedade De uma maneira geral Um abraço A todos vocês E conte sempre Com a Cicred Que a gente está De braço aberto Com todos vocês Pode chegar Que a gente atende Todo mundo Com muito carinho Renan Nos 60 anos Da PCD E ao meu lado Nossa querida amiga Sandra Peça tão importante Em todo esse tabuleiro Peça tão importante Em toda a estrutura Da nossa PCD E que vai falar Um pouco para a gente Da alegria Que você com certeza Deve estar sentindo Porque afinal Tuas mãos Estão muito presentes Na organização Em tudo que foi preparado Especialmente Para essa noite Não é Sandra? É na verdade A gente está muito feliz Porque eu acho Que a festa está Está boa Está todo mundo se divertindo E a gente está Comemorando aqui Os 60 anos da PCD Que eu acho Que é uma data importante E a gente tinha que Comemorar mesmo Em grande estilo Como está acontecendo Aqui hoje E eu estou muito feliz Por estar dando tudo E eu estou muito feliz